Bom dia! Eu estou aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, na fronteira com a França, num lugar lindo aqui na casa de uma amiga. E eu estou gravando esse minuto quântico aqui, no intuito de convidar você para vivenciar ambientes enriquecidos. Então, os ambientes enriquecidos, por exemplo, é um ambiente como esse aqui, um ambiente que você se sente bem, um ambiente que você olha para a natureza, né? E você já dá aquela alegria interior, não é? Ou seja, os ambientes são as pessoas também que nós convivemos, né? Os nossos relacionamentos, então isso podem ser ambientes enriquecidos ou ambientes empobrecidos. No entanto, eu estou certo hoje que o ambiente mais enriquecido que nós podemos criar é um ambiente dentro da gente. Porque você pode estar num paraíso, né? Mas se você está vivendo uma vida infernal dentro de você, esse paraíso não vai resolver o problema. Então busque enriquecer esse, busque autoconhecer esse, busque transformar-se em uma pessoa melhor, Investigue-se para que você possa acessar os seus tesouros internos.